E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do 100 Clubes Nefixos e galera! Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual é a provável escalação do Botafogo para o jogo de amanhã contra o Cuiabá que é um jogo muito importante para o Botafogo, todos os jogos são importantes para o Botafogo até o final do Campeonato Brasileiro então devemos ter um Botafogo novamente com força máxima e dessa vez com a volta de um jogador que não havia atuado contra o Vasco beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo em todos os grupos de Botafogo para todos os torcedores saberem a escalação que o técnico Arthur Jorge colocará em campo amanhã, beleza? Bora para o vídeo Então galera, estamos aqui com a provável escalação do Botafogo para esse jogo contra o Cuiabá Cuiabá está lá embaixo na tabela, mas a gente sabe que o Cuiabá sempre é um adversário traiçoeiro para o Botafogo então é um jogo para o Botafogo jogar no seu máximo ali e conseguir fazer uma vitória tranquila, beleza? Não correr riscos de perder pontos nesse jogo Botafogo terá o John no gol mais uma vez, na lateral direita será repetido o Vitinho na dupla de zaga temos a volta do Bastos o Adrielson foi muito bem contra o Vasco, gostei do jogo que fez o Adrielson assim como todo time do Botafogo, mas o Bastos é o titular da posição é bom a gente ter um Adrielson em um alto nível para caso aconteça alguma coisa com alguns zagueiros do Botafogo já tem um ótimo zagueiro ali à disposição Alexander Barbosa será titular pelo lado esquerdo da zaga teremos Alex Teres também no time titular do Botafogo Alex Teres fez um bom jogo contra o Vasco, conseguiu dar uma assistência conseguiu atacar bem, conseguiu utilizar bem o espaço e a liberdade que o Arthur Jorge entrega para o seu lateral de passar o tempo todo para o campo de ataque o Gregory será o primeiro volante do Botafogo também fez um bom jogo contra o Vasco foi importante na saída de bola quando o Vasco tentava pressionar ele conseguiu encontrar o passe aqui para esses jogadores mais de frente ficarem em situação de mano a mano Marlon Freitas vai jogar também como esse segundo homem de meio de campo do Botafogo assim como o Gregory, ele é importante na marcação, na recuperação de bola e o Marlon Freitas ainda tem aquele papel de conseguir encontrar os laterais do Botafogo livres fazendo viradas de bola Luiz Henrique será o titular pela ponta direita ele que também fez um grande jogo contra o Vasco Luiz Henrique marcou ali um golaço e será titular novamente do time do Botafogo problema para o adversário o Botafogo terá o Savarino jogando como esse jogador de maior flutuação pelo meio de campo ele até caiu mais pelo lado direito no jogo contra o Vasco no primeiro tempo mas depois retornou a posição dele aqui mais natural que é flutuando atrás do Igor Jesus e tendo liberdade para cair pelos dois lados esquerdo e direito Thiago Almada jogará com o meio do Botafogo pelo lado esquerdo também com bastante liberdade para cair por dentro eu gostei muito do jogo que fez o Thiago Almada contra o Vasco conseguiu simplificar a maioria das jogadas conseguiu descolar bons passos se apresentou o tempo tudo para jogar e aí no comando de ataque o Igor Jesus novamente como centroavante titular do time do Botafogo o time do Botafogo está muito bem encaixado essa formação que todo mundo já conhece que é o time titular do Botafogo quando estão todos os jogadores à disposição comenta embaixo o propito de vocês para essa partida o Cuiabá não terá o Stavos Sauer para esse jogo e também acho que não terá o zagueiro Alain Tereu mas como todo jogo de campeonato brasileiro nenhum jogo você ganha antes de entrar em campo o Botafogo já vendeu 36 mil ingressos para essa partida promessa de casa cheia jogo em horário bom quatro e meia da tarde sabadão se não tiver chovendo vai ser melhor ainda beleza? comenta embaixo o final de vocês comenta o pitch de vocês se vocês fariam alguma mudança ou não nesse time do Botafogo acho que esse time do Botafogo é a equipe que entrará em campo amanhã contra o Cuiabá e também é o time que deve entrar em campo na final da Libertadores da América a escalação titular do Botafogo que mais deu certo ali durante a temporada show? só o seu vídeo de hoje abração do Francesco é nóis e fui é pra ver se disseram não forgiveness não não isu não ?